Ela tá com o meu play, mãe! E agora, gente? Devolve. Tá, devolve o play. Claro, tem esse jogado de jogo comigo. Jogo? Que jogo? Gente, olha isso daqui. Pai! Mãe, pai! Gente, acorda, rápido! Aquela garota maluca da bandinha, pai! Ela tá aqui em casa. Eu não sei como, pai. Ela invadiu a nossa casa, entrou no meu quarto e ela tá descendo na escada agora nesse exato momento com o meu play de diamante. Por favor, gente! Ela tá descendo com o meu play de diamante. Ela vai roubar. Pai, ela vai roubar a gente. Onde você vai acabar a gente? Ela tá roubando, pai. Ela levou o play de diamante. Ela, pai, ela invadiu o meu quarto. Ela invadiu o meu quarto. Pai, só desce. Desce direto. Desce, pai. São que horas, Joran? Meu pai quer ficar pensando. Desce agora, pai. São que horas, Joran? Eu não sei, mas você fez hipócrita. Você quase fez o ano de um ano, gente. Meu Deus do céu. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Mãe, ela tá com o meu play. Eu vou esquecer de pegar o óculos, meu Deus. Gente, ela tá com o meu play, mãe. E agora, gente? Ela tá com o play. Bandiga! Por favor, mãe. Calma, calma. Devolve! 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 Obrigado. Devolve por aí. Claro. Não me dá. Tem esse jogado. Tem um jogo de campeonato. Que jogo? Olha, você já veio aqui falar outra vez. Eu falei de novo, a gente não é amiga. A gente não se conhece. Só devolve, porque isso é roubo. Devolve. E vai embora. Devolve isso. Devolve. Que jogo você quer jogar? Quanto é isso daqui? Não, não quero. Me dá a placa. Mas por que que estourou isso aqui? Não, não. Não, não estou. Que isso? Como assim? Eu acho que isso é importante. Como é que chama? É, é isso. Você sabe muito bem. Me dá. Você sabe muito bem. Devolve, devolve. E a gente joga com você. Calma. Tá, o que você quer que a gente faça? Você vai devolver? Sim. Não, então a gente faz. O que é que eu quero fazer? Jogar pingue-pongue? Só isso? Só jogar? É só isso? Eu te acordo com minhas regras. Sim. O pingue-pongue tem uma regra já. A gente sabe. Ai, não. Que bom. Eu começo. Eu vou começar. Tá, a Lohane começa. Gente, que regra? Mas... Como é regra? Como assim, gente? Jogar três horas da manhã o pingue-pongue? Que regra é essa, Vandinha? Meu Deus do céu, gente. Gente. Tá, e o que acontece se eu ganhar? Você devolve o play aí, gente? Vamos começar. Nossa. Como assim? É um conféu, é isso? Foi bem... Ela ganhou. A gente pode ganhar? A gente... A gente tem tempo. Mas ele é muito ruim. Foi outro conféu, hein, pai. Tá. Vandinha ganhou. Agora sou eu. Mas ela perdeu. Lohane. Calma aí. Me dá bola, Lohane. Lohane. Lohane tá reclamando. Quer, cara? Quer? Tu, pai? Tu quer? Me dá? Joga isso aí. Anda logo, Lohane. Olha a cara dela. Meu Deus do céu. Pode, vai? Ponto, céu. Mas ela já perdeu, né, pai? Na verdade. Mas é que ele é muito ruim. Você não tá vendo? Acho que foi ponto mesmo. Ela perdeu. Você perdeu. Foi ponto mesmo. Você vai acabar machucando a gente assim, né? Você não acha que vai acabar machucando? Poxa, parece que eu tava perdido. O que é que é, falou isso? Não tá jogando. Pega a mala, Júlio. Pega a mala. Pega a mala, Júlio. Pega o jogo, eu posso? Acabou o jogo, já? Vai. Vai. Meu Deus do céu, gente. Calma, calma, calma logo. Que absurdo. Que absurdo, gente. Que isso? Você vai machucar. Para! Corre! Não é possível. Essa menina tá louca, pai. Vandinha. Acabou. Você pode devolver o play. Por favor. A gente ganhou. Você ganhou. Acabou. Você ganhou o jogo de ping pong. Agora é só devolver o play. O que você quer agora? Devolve o play, por favor. Tá na hora de vocês fazerem alguns exercícios. Exercício. Exercício na academia. Vocês duas fazem exercício. É hoje exercício na academia. Elas fazem exercício. É andar de bicicleta. Fazer caminhada. Não três horas da manhã sob pressão. Não faz sentido nenhum. Só eu que não tô ainda na academia, mas eu vou entrar, né? É, só falta ele. Sim. São três horas da manhã e a gente é obrigado a ficar com o play. Mas enfim, Rony, você quer que a gente acabe o play? Tá, o que você quer que a gente faça? Exercício, o quê? Polo em chinelo? O que você quer que a gente faça? Flexão? Eu sou boa escada. Subir escada? É, é fácil. Se a gente subir a escada, a gente sobe e desce. Todo dia a gente sobe. Engatinhando. Engatinhando. Por quê? Por quê? Não faz sentido, Rony. Como que eu vou subir a escada? Por quê, engatinhando, vandinha? Todos juntos. Quê? Eu tô morrendo. Rony, vamos lá. Vamos lá. Não, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Eu só quero saber quando que isso termina. Não, não, vamos lá. Cara, que chato isso. Ela quer humilhar, gente. Que absurdo. Ela tá querendo humilhar, gente. Vai subir a escada toda, pai. Calma, tá aqui. Como que vai descer a escada? Filma daí, irmão. Filma aí. A gente vai acabar caindo. Olha esse garoto. Cara, que raiva. Ela é muito ruim, cara. Que raiva. É muito ruim. Ela é psicopata. Escopata. Gente, vai, gente. Escopata. Pô, vai descendo aí. Não, não. Desculpa, não fala nada. Vai... Está quieta. Ai, ai. É porque é muito difícil ver sem engatinhando. Olha só, se eu cair aqui e me machucar, você vai ver só. Rony, desce. Eu não tô mais achando graça. Rony, desce lá. Cuidado, Rony. Não tô mais achando graça. Cuidado, Rony. Eu não tô. Eu não tô. É o quê? Depende pra quem você perguntar. Cara, eu sei. Rony, deixa. Não, Rony, não faça. Ah, quer saber, pai? Eu tô cansada. Rony, desce lá. Tô cansada. Não, não vou fazer. Como assim, Rony? É isso, eu tô cansada. Não pode fazer não, Rony. Fale. Desce, Ana. Desce, Ana. Desce, Rony, que eu faço. Você quer quebrar? Não, Rony. Não, Rony. Não, Rony. Não, Rony. Ai, mãe, você é fácil tudo o que ela quer. Se ela quer quebrar, manda ela quebrar. Eu vou descer. Vem, Rony. Vem, vem. Ai, eu vou ter que continuar ainda só por causa dessa garota. Sério. Vem, vem. Vem. Ui. Já pode ir embora, Vandinha. Vai embora. Vai embora. Você é malvada. Você tá falando que tá muito pesado. Você tá muito ruim. Como assim, obrigada? Isso não foi um elogio. É. Você tá sendo muito ruim. Você acha que ser ruim é bom? Ser malvada é bom? Acabou o desafio já? É isso que sou boa. Agora acabou? Me devolve, vai. Me devolve. Me devolve. Rolar o quê? Rolar onde? Rolar. Rolar no chão? Sim. Mas como assim? O chão gelado, desce e duro? Como é que vai rolar aqui? A gente já desceu a escada, a gente não aguenta mais. A gente tá com dor no corpo. Como assim, Vandinha? Você não é sério? São atletas? Não. Não, não sou atleta. No momento nenhum, eu falei que eu era atleta. Não. Não, nem momento algum. Não, nem momento algum. Mas duro não rolar logo. Tá bom, é só rolar? É, acabou, né? Aí acabou, você vai devolver o play. Pensando bem, olha essa pergunta. Não. Ir na por cima. Passe por cima do outro. Como assim? Passar por cima do outro? Não faz sentido nem nós. Rolar e passar por cima do outro. De parte. Cortar. Olha o olho dela. Você não pisca, não? Piscou, tá? Piscou. Você piscou. Chega. Agora, como é que a gente vai fazer pra rolar por cima? O reino. Já sei lá. Tem muito que fazer. Ficção vai e volta, eu acho. Mas, mas eu não vou passar. Rola, vai sim. Vai, rola. Rola. Vai, vai. Vai eu e você. Vai, vem. O que é, pai? Agora eu passo. Não acho você. Vai, vai. Esse chão. Vai. Faz um. Faz um. Não dá, pai. Pode ser mais alto. Não, não. Pode ser mais alto. Você tá gostando disso? Piscar. Piscar. Que bizarro. Ai, acabou, né? Acabou. Chega, né? Acabou. Acabou. Patética é você. Sua patética. Sua patética. Agora, o que você vai fazer pra gente? Eu acho que agora eu tenho que devolver o play. É, devolve o play. A gente já fez tudo que você mandou. Devolve o play. Devolve o play. Valdinha, você pode tomar outras pessoas. Não é caso alguém aqui eu não saiba nadar? Não, todo mundo sabe nadar. Todo mundo sabe. Eu sei nadar, eu não quero nadar. Tem uma banha de piscina quase todo dia. Entra na sauna. Pra quê? Pra quê? Entra na sauna. Entra na sauna. Meu Deus. Eu não sei por que a gente tem que fazer o que ela quer. Porque ela tá com play. Só por isso. Eu pego da mão dela. Pegar da mão dela. O que? O que você vai fazer? Você tá louca? Mas o que você tem que fazer aqui dentro? Ué, como é que a gente vai sair sem abrir a porta? Como assim? É só abrir e sair. Não, mãe. É só abrir. Ela falou que tem que abrir. Por fora. Mas como que vai abrir por fora? Então você vai abrir. O que você vai fazer? Pai, a gente tem que chamar alguém. O que você vai fazer? Brigar pra alguém? É. Sei. E aí? Não vai fazer nada. Enfiar alguma coisa ali? O que você fez? Vai embora. Olha, gente. Tá tudo embaçado aqui já. O que você fez? Ela ligou a sala. Não, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Tá tudo quente aqui, gente. Olha. Só tem um jeito de abrir por fora e a gente não ficar sufocada ali. Gente, olha ela. Tá ouvindo, mãe? Qual? Qual? Eu vou ter que descer pela piscina e abrir por fora. Gente, tá bom? Tá louco? Eu vou ter que fazer isso. Ela botou no mato. Ela botou no mato. Ela botou no mato. E aguenta. Se a gente ficar aqui, a gente não vai aguentar. Ai, tá indo passando tudo, mãe. Calma. A sala dele tá gelada. Ele tá frio. Vai, vai, Júlio. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou te acarar. Vai, 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 Júlio. Mãe, tá muito quente, mãe. Ela botou no mato. Gente, ela botou no mato. Tá muito calor. Vai, Júlio. Vai, vem. Gente. Qual é a satisfação de fazer a ruidade com os outros? Qual é a satisfação de fazer a ruidade com os outros? Tá muito frio. Tá muito frio, mãe. Tá muito frio. Tá, agora você pode dar mala. Vai embora. Me dá mala. Me dá mala. Olha só, ele tá morrendo de frio. E agora, Júlio? Isso aí. Me dá mala. Acabou já. Gente, ó. Meu pai tá morrendo de frio. Eu tive que ficar uns 5 minutos sentada ali, porque a gente nunca usa a potência máxima da sauna. A sauna se focou na potência máxima. Não se usa, gente. E agora ela tá com esse negócio na mão. E agora ela tá com o treino na mão, olhando pra gente com essa cara aí. O que que é isso aí, Vandinha? Bem, eu imagino que vocês devem estar com fome, contudo... Eu não tô com fome. Ninguém come esse horário. Não tem ninguém com fome. Mas agora vocês estão com fome. Quê? Meu Deus, gente. O que eu tenho que fazer com isso? Ninguém tá com fome. Ai, o cheiro. Só feijão. Fome algumas carnes interessantes. Que carne é essa? Que carne tem aqui? Isso aqui é carne de quê, Vandinha? Você tem que falar. Fala. Primeiro, depois eu conto. A gente não vai comer isso. Eu vou pegar o talher. Sem talher. Como é que eu vou comer feijão? Você comece sem talher? Sem talher. Não, eu não vou fazer isso. Não vou. Não, ninguém vai comer sem talher. Ela tá no chão agora. Quê? Eu falei. Me dá essa placa. Me dá essa placa. Me dá a placa. Me dá a placa. Calma, eu já falei. E ela... Não, não, não. Eu não falei. Eu não falei. Não é pra fazer, pai. Deixa ela jogar. Você vai ficar se submetendo a ela. Mãe, não tá certo. Não tá certo isso. Não tá certo, Júlio. Ele é obrigada a comer no chão. Não tá certo. E sem... Não come, meu Deus. Júlio, não come. Pai, tá com fome no chão. Não come. O que que tem aqui? Só um depois eu digo. O que que tem ali? Não come, Júlio. Não come. O que que tem ali dentro? Esses ossos aqui, o que? Pai, para! Não come, Júlio. Lohani, pega a mala. Lohani, pega a mala. Não come. Não come, eu falo. O que que é, Júlia? Tá dando, olha. Pai, para, pai. O que que eu vou fazer? Carna de pão. Corpo, bode, morcego. É o que, Júlio? Morcego? Júlio! Meu Deus! Puta, não se come. Meu Deus do céu. Como assim pode, morcego? Ela tá rindo, ela tá rindo, ela tá rindo, ela tá rindo. Ela tá rindo. O quê? É o quê? Mãe? Que nojo! Fátima, meu Deus! Você tomou churrui na boca ainda. Ai, eu tô passando mal. Ela fez eu comer carne. Ainda é graças a Deus que só fez ele se mandar, se mandar você. Aquele osso, cara. Aquele osso nunca brinquei isso na vida. Como que ela fica, gente? Bandinha, chega, por favor. Eu tô passando mal. Meu pai comeu, ele pode dar problema. Ainda não terminei de me divertir. Você já se divertiu muito por hoje. Você não acha? Você não acha, não? Vai embora. Morrone, abra o portão pra ela ir embora. Olha o moncego. Olha só aqui. Não sei agora. Não sei. Ela falou que tinha cara de moncego aqui. Ai, não fala, pai. Agora a gente tem que pensar. Guerra de minhoca. O quê? Guerra de minhoca. Que guerra de minhoca, gente? Não tem minhoca aqui. Não tem minhoca aqui. Tem certeza? Sim. Não tem minhoca aqui. Onde já se viu? Guerra de minhoca? Ai, eu vou arrepiar. E isso é insuportável. Não dá. Ninguém vai ficar catando minhoca pra catar o meu. Não tem minhoca aqui. Você já fez o meu pai comer carne de morcego, de bode? Chega. Ninguém vai atacar pedra. Não, acho que isso... Acho que você foi longe demais. Não, é a pedra. Meu Deus. Acho que você foi longe demais. Chega, pai. Minhoca. Que minhoca? Você tá louca? Louca. Louca. Eu não vou. Faz o que você quiser, pai. Não tô sentindo. Júlio. Júlio. Pega a mala. Pega a mala. A gente não vai fazer isso. Pega a mala. Pega a mala, Louren. Pega a mala. Devolve. Devolve a mala. Que absurdo, gente. Eu não vou fazer. Surreal. Corre. Eu não vou fazer. Ajuda só a pegar as peças. Mas depois você vai ter que atacar minhoca em mim. Eu não vou deixar, pai. Vai. Tem cara dela. Não deixa assim. Bizarro. Bizarro você. Vai, gente. Cata logo. Ajuda. Ajuda aqui. Ajuda, Louren. Acabou e não tem. Não tem, ó. Não tem minhoca. Tá cavando. Não tem minhoca nenhuma, manchinha. Não tem. Não tem. Vai, 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 vai. Vai, Júlio. Vai, ela tá vindo. Fecha. Vai embora, essa louca. Louca. Essa doida. Apaga, apaga, essa louca. Vai embora. O quê? Como assim não terminou? Ela não vai embora daqui? Vai embora. Mãe, para de gravar isso, mãe. Gente, ainda bem que a gente conseguiu recuperar a placa. Eu acho que se a Lohane não faz isso... Olha a cara dela. Olha só. Ela não vai abrir aquela porta. Ela não vai deixar a gente parar, gente. Não vai, não. Não vai, não. Ela travou. Eu acho que se a Lohane não faz isso, ela não vai parar nunca, né? Ainda bem que recuperou a placa. Ela vai ficar ali, a porta tá trancada. Eu liguei o... Eu vou ligar daqui a pouco o alerta de segurança. A gente tem que desligar as luzes pra ela saber onde a gente tá. Alexa. Vai embora! Vai embora, essa louca. Vai embora, Ludinha. Alexa, apagar a sala. Vamos subir. É difícil esconder. Vamos subir. E eu vou... Lá em cima eu vou acionar a trava de segurança aqui. Ela não vai entrar. Ainda bem que você teve essa ideia, senão a gente não iria sair dele nunca. Olha como é que eu tô todo molhado, esse desafio não ia acabar nunca. Vamos, vamos. Devagarzinho. Vai, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.